E aí galera, aí sim, hein? Que doideira isso aqui, hein? Ó, a gente não quis deixar passar, a gente tem que mostrar isso pra vocês. O que é essa novidade aqui que a gente tem no canal, bro? Mais uma Body Brown. Mais uma Body Brown daquelas. Opa, estamos saindo até do quadro aqui. Mais uma Body Brown daquelas. Essa aqui é qual que é, bro? Mago de Rublão. Uma Juice Ipa. Deve ser mágica pelo rótulo, viu? Vamos experimentar, vamos experimentar. E se é Juice é suco, não é? Suco, suco. Então vamos ver. Vamos servir a parada aqui. Vamos servir. Meu Deus amado, Jesus amado. Ih, 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 tá de ar, Ju. Acho que é uma ficha. Acho que ela tava meio quente, né? Será, rapaz? Gente. Espumou porque tava quente. Mas olha, ela tem uma coloração mais opaca lá. Fechadão. Cara, impressionante. Mas tem muita espuma minha aqui, eu vou esperar um pouco. Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre esse rótulo aí, carioca. Não, a gente nem leu, né, caro? Mas, ó. Uma mágica cerveja com doses cavalárias de lupulina mosaic. Trata-se de uma American Ipa, bem refrescante, de cor clara, além de elevada carga de lúpulos cítricos. De médio a amargor. O ABV, que é o Teólico, é 6.1, gente. Eu não tô achando, hein, peru. Cara, mas ela tem um sabor doce, hein? Doceia. Olha só isso aqui, gente. Doceia. Dá uma olhada. Ela é uma cerveja diferente, hein? Assim como o rótulo, é uma cerveja diferente. Harmonização com comida mexicana, frutos do mar, carnes assadas, queijos e filé mignon. Cor ouro claro, ouro claro. Gente, mais uma vez a Body Brown tá surpreendendo a gente. Body Brown, vocês estão de parabéns, hein, mano? Estão aqui tentando. Eu quero conhecer esses caras, bicho. Eu quero conhecer esses caras da Body Brown. Eu acho que... Os caras devem ser feiticeiros, meu, cara. É tipo malquimia o que eles fazem, né? E essa cerveja aqui, eu vou te falar, hein? Essa aqui, eu peguei no mercado. No mercado? No mercado, lá... Lá no... Naquele que a gente foi lá, do lado daquela loja lá. Não posso falar, gente. Não posso falar. Olha lá, do lado daquela loja que a gente foi no mercado. Entendi. Entendeu? No negócio do coiso. É, isso aí. Galera, mais um papo de Bia no improviso. Esse pra vocês, porque a gente não podia deixar passar. Olha isso aqui. E o rótulo sinistro, hein? Incrível. Essa latinha eu vou guardar. Um abraço.